7 cuidados que todo homem tem que ter com o seu pênis. Meu nome é Bianca Moreira, sou médica, urologista, especialista em funções sexuais masculinas e saúde masculina. E eu trago aqui no YouTube vídeos sobre esse tema, saúde masculina. Eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal e ativem os sininhos para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E esse vídeo, eu vou contar pra vocês cuidados que todo homem deve ter com o pênis. São 7, então será uma lista. Vamos lá! Cuidado número 1, higiene. Eu tenho um vídeo falando sobre como lavar o pênis. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. É muito importante que se mantenha a higiene adequada do pênis. Se mantenha o pênis bem higienizado, seco. Isso vai evitar infecções, vai evitar câncer de pênis, doenças, idas ao urologista. Então todo homem, desde criança, desde menino, deve aprender. Se não expõe a glande, é importante expor, é importante passar por cirurgia pra conseguir expor a glande e fazer a higiene adequada. A glande, né? Cabeça do pênis. Então, higiene é um cuidado primordial que todo homem tem que ter. Todo homem tem que valorizar o seu pênis e lavar bem, cuidar bem. Aqui no Brasil, se faz muita amputação de pênis, mais do que em outros países. E a principal causa é questões de higiene. Até eu vou procurar e vou colocar aqui pra vocês uma campanha sobre lave o seu pênis. Que foi feita lá em Salvador, lá na Bahia. Essa campanha, ela é bem antiga. Sobre, é... pra reduzir mesmo o índice do câncer de pênis. Então, lavar o pênis é essencial para uma boa saúde. Todo homem tem que ter esse cuidado com o seu pênis. Lavar e secar bem. Não adianta só lavar e deixar o homem. Tem que lavar e secar bem o pênis. Tem que ser todos os dias e depois da relação, beleza? Vamos lá. Nossa, são sete dicas e já fiquei um tempão falando da primeira. Dica número dois. Dica número dois é mantenha... Se você é um homem sexualmente ativo, né? Mantenha o seu pênis em atividade. É muito importante que o homem saibam que se o pênis não tem atividade, se o pênis não tem ereção, isso pode trazer consequências. Principalmente se esse homem já tem algum grau de disfunção erétil, já tem uma diminuição ali das ereções noturnas. Manter o pênis ativo, manter... Isso vai garantir que tem ali... Mantenha ali uma boa saúde vascular. Vai garantir que ele não tenha consequências do desuso peniano. Que é o encurtamento, disfunção erétil, deformidades. Então, essa dica, ela é muito boa. Muitos homens, às vezes, passam por períodos onde ficam longos períodos sem ter atividade sexual. Seja por questões, às vezes, pessoais, questões psicológicas, ou por questões de doença, ou por estar muito focado na carreira, em alguma situação assim. E o desuso do pênis, ficar muito tempo sem relação, pode comprometer a saúde do seu pênis, pode comprometer a sua ereção e o tamanho do seu pênis. Pode fazer o pênis encolher, diminuir. E isso não é legal. Cuidado número três. Terceiro cuidado, evitar o tabagismo. Tabagismo. Evite fumar qualquer tipo de cigarro, narguile, cigarro, tabaco, sabe? Por quê? Porque o cigarro, ele afeta os vasos sanguíneos. Ele vai causar ali uma isquemia crônica nos vasos. E isso pode fazer você ter disfunção erétil. Então, evitar o cigarro também é fator de risco para cânceres, né? Então, evitar o tabagismo, evitar o cigarro. E os cigarros eletrônicos também estão inseridos nesse cuidado. É uma medida muito importante para que você tenha ali uma boa saúde do seu pênis. E uma boa saúde geral também, né? Dica número quatro. Cuidado com sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade pode também afetar a saúde do seu pênis. Pode fazer com que ele diminua de tamanho, porque ele pode embutir pela gordura. Também o sobrepeso e obesidade pode aumentar o risco de ter doenças como diabetes. Pode aumentar o risco de você ter balanites, de ter lesões fúngicas. Aumenta o calor local. Pode superaquecer os testículos. Afeta a parte hormonal. Então, se manter um peso adequado, controlar o peso, combater a obesidade. Também vai ser um ato importante para cuidar do seu pênis indiretamente. Tanto que ele também vai te ajudar a ter um pênis com uma aparência maior, né? Combatendo ali a obesidade, porque vai ter uma concentração menor de gordura pública. E ele não vai ficar embutido. E tirando a questão, né? Vai facilitar a higiene, vai diminuir o calor local, vai diminuir infecções fúngicas. Então, essa é a quarta dica. A gente tem mais três dicas. Vamos lá, vamos ficar até o final. A última dica vai ser a melhor. Quinta dica de como cuidar do pênis. Quinta dica de como cuidar do pênis. Cuidado, muito cuidado, em ter relações com o pênis não muito ereto. Um pênis que tá ali meia bomba. Por quê? Quando o pênis não está bem ereto, ele pode ficar mais sujeito a ter traumas locais. Até é mais fácil de dobrar numa relação. Em microtraumas repetidos ali na túnica albugínia, você pode estar desenvolvendo no futuro uma doença de peroní. Tem um vídeo sobre doença de peroní, vou deixar aqui pra vocês. Mas, cuidado com relações sexuais com o pênis não tão ereto. Isso pode desenvolver doença de peroní. Agora, faltam duas dicas, né? Agora, a sexta dica. Cuidado com cuecas muito apertadas. E, principalmente, dormir com cuecas muito apertadas. Durante o sono, você tem ereções noturnas. Se você tá tudo bem com a tua parte, com a sua saúde, você tem ereções noturnas durante o sono. E, ter cuecas muito apertadas pode estar constringindo ali o pênis de ter a ereção. Pode estar abafando ali a região e pode estar prejudicando a saúde vascular do seu pênis. Pode estar prejudicando o seu pênis. Então, cuidado com o tipo de cueca. Cuidado com cuecas muito apertadas. Cuidado com cuecas que podem também apertar ou aquecer muito os seus testículos. Que isso também pode afetar a saúde do seu pênis e a tua saúde hormonal. Então, cuidado com o tipo de cueca que você usa. É importante que seja uma cueca que fique confortável. Sétima dica. Muito cuidado com movimentos bruscos do seu pênis. O pênis, ele pode quebrar. Apesar de não ter osso, e eu tenho um vídeo falando sobre fratura de pênis, o pênis, ele pode ter fratura. Então, muito cuidado com algumas posições. Cuidado com mudanças bruscas de posição na relação. Às vezes, assim, alguns homens podem ter hábitos estranhos de masturbação, de estirar. Se você tá com o pênis ereto e ele sofrer ali um estiramento, isso pode realmente ser muito chato pro seu pênis. Você tem que ir pronto socorro, corrigir essa fratura. E eu tenho um vídeo explicando o que fazer caso isso aconteça com você. Mas é isso. Esse também é um cuidado importante. Cuidado com posições. Cuidado, às vezes, com aquela parceria muito empolgada ali. Mudanças bruscas de posição. Porque o seu pênis pode fraturar. Então é isso. Esse foi meu vídeo de 7 dicas de cuidados com o seu pênis. Espero que vocês tenham gostado. Se você é homem, acha que tem mais alguma dica que eu não falei aqui, deixa nos comentários. O que você acha que é uma dica essencial de cuidado com o pênis que eu não falei. Mas, basicamente, essas são as dicas que eu acabo passando pra maioria dos meus pacientes. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.